Olá pessoas, e aí tudo em paz? Maravilha! E a gente está chegando aqui no nosso 28º vídeo dessa série incrível chamada Estudando com o Metrônomo, certo? E várias pessoas têm me perguntado, maestro, como é que eu faço para conseguir o e-book? Como é que eu faço para estudar pelo e-book? Eu estou assistindo os vídeos aqui isoladamente no YouTube, mas eu quero o material completo. Então, nesse vídeo aqui, eu vou começar já mostrando como é que a gente consegue acessar esse material, esse e-book, que é totalmente gratuito. O que você precisa fazer? Chegar aqui na minha página, você chega no Google e pesquisa aqui, carlosveigafilho.com.br, certo? E aí vai aparecer logo aqui, carlosveigafilho, esse aqui é o meu site, certo? Que tem essa carinha aqui atualmente, nós estamos em 2024. E logo aqui no início, eu já coloquei esse card, Estudando com o Metrônomo, certo? E aqui do lado direito, a gente tem a capa do e-book. Então, quando você clica aqui na capa do e-book, olha o que vai acontecer. Você vem justamente para o e-book, certo? Atualmente, o e-book está com 30 exercícios. Pode ser que você esteja fazendo esse procedimento que eu estou ensinando aqui e já tenha mais exercícios. Porque essa série aqui, ela vai sendo construída, certo? E a cada cinco novos exercícios, eu vou lançando uma nova versão do e-book. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom. E vou agora para o Metrônomo 28. Para cada exercício desse aqui, olha o que acontece. Você tem o exercício e um botãozinho para a videoaula, tá? A videoaula do 28 é exatamente essa que a gente está vendo aqui agora. Então, vamos chegar aqui no Metrônomo 28. Cadê ele? Aqui. Chegamos aqui. Metrônomo 28. E se você clicar nesse botãozinho aqui, você vem exatamente para esse vídeo que está assistindo aqui agora. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Nessa série toda, eu venho trabalhando a divisão rítmica. Eu vou ler aqui o nome da nota com a duração de cada nota dessa aqui. É esse que é o estudo da divisão rítmica. E a gente vai colocar com os seguintes andamentos. 70 BPM, 80, 90, 95, 100, 105 e 110. Então, o objetivo é justamente que você ganhe prática e autonomia para estudar com o Metrônomo. Beleza? Vamos lá, então. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Beleza? Está aparecendo aqui o exercício. Eu venho para essa página aqui minha só para eu poder enxergar melhor. E vamos começar, então. 70 BPM primeiro. 1, 2, 3, 4 Dó, Mi, Sol, Lá, Sol, Mi, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Mi, Fá, Sol, Mi, Fá, Fá, Mi, Mi, Fá, Mi, Ré, Ré, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Sol, Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Sol, Dó. E aí a gente fechou o 70 BPM. Muito legal, né? Muito legal. Eu vou pular agora para 80. Mas se você tiver ainda precisando repetir mais lento, volta um pouquinho o ouvido. Faz novamente no 70. Ou então baixa um pouquinho o seu Metrônomo. Estuda um pouquinho mais lento. O objetivo é esse, ganhar autonomia, ganhar essa constância do estudo com o metrônomo, que aí depois quando você pega e vai tocar essa melodia no seu instrumento, ou se você vai solfejar essa melodia, aí você já vai estar mais seguro na questão rítmica, tá? Vamos lá, 80 BPM agora, vamos nessa. 1, 2, 3, 4. Bem legal, né? Bem legal. E claro, no exercício 28 a gente já está aqui trabalhando com as semicolcheias, tá? Mas se você estiver com dificuldade ainda, é pra isso que está o e-book aqui. Se você for reparar lá no metrônomo 1, eu trabalho somente com as semínimas, depois ali as semínimas e as mínimas, semínimas, mínimas, semibreve. Então tem todo um processo de gradação pra que você vá melhorando e vá conseguindo gradativamente chegar nesse ponto que a gente está aqui agora. Então é um processo de estudo, moçada, não tem jeito. Tem que estudar, tem que repetir, errar faz parte, voltar, fazer novamente, é assim que a gente vai. Vamos lá, 90 BPM agora, hein? 1, 2, 3, 4. Muito legal, né? Muito legal. E aproveita pra pedir, pra deixar o like aí do nosso vídeo, se inscrever no canal, tem muito material bacana pra você estudar. E o legal é que é sempre um material novo, sempre produzido. Esse canal, como eu falei antes, ele é produzido, ele foi criado em 2010, nós estamos em 2024, então olha quanto conteúdo tem aí. Sempre desafiando, né? As pessoas, sempre trazendo motivação, novos materiais, é assim que a gente vai. 95 BPM agora, hein? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Dó, mi, sol, lá, sol, mi, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi. Mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, mi, fá, sol. Sol, lá, sol, fá, fá, mi. Mi, fá, mi, ré, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol, sol, dó. Ó, uau, muito legal. E claro, você pode ir praticando aí também já direto no seu instrumento. À medida que a gente vai acelerando, você vai treinando. Seja flauta, seja violino, seja clarinete, o que quer que seja, beleza? E claro, deixa o comentário aí também pra eu saber se as pessoas estão estudando, se estão conseguindo acompanhar a série, se estão curtindo o e-book. Vamos lá. Eu tô saindo uma farigite, a voz não tá muito 100% ainda não. Vamos lá. Sem BPM agora, hein? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Dó, mi, sol, lá, sol, mi, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi. Mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, mi, fá, sol. Sol, lá, sol, fá, fá, mi. Mi, fá, mi, ré, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol, sol, dó. Beleza, né? Vamos pra o 105 agora, um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Dó, mi, sol, lá, sol, mi, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi. Mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, mi, fá, sol. Sol, lá, sol, fá, fá, mi. Mi, fá, mi, ré, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol, sol, dó. Bacana, bacana, bacana. E agora o 110, que aí a gente finaliza aqui. Já fica bem rápido esse aqui agora, hein? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Dó, mi, sol, lá, sol, mi. Sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi. Mi, fá, sol, lá, si. Dó, dó, si, lá, sol, mi, fá, sol. Sol, lá, sol, fá, fá, mi. Mi, fá, sol, mi. Ah, errei. De novo, de novo. Faz parte, como eu falei. A gente tá estudando e a gente tá treinando. Faz parte, é Rá, faz parte. Vou voltar, fazer de novo. Um, dois, três, quatro. Dó, mi, sol, lá, sol, mi. Sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi. Mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, mi, fá, sol. Sol, lá, sol, fá, fá, mi. Mi, fá, mi, ré, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol, sol, dó. Massa, né? Massa. Fazer de novo, nas 110, pra gente ganhar a segurança. Um, dois, três, quatro. Dó, mi, sol, lá, sol, mi. Sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi. Mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, mi, fá, sol. Sol, lá, sol, fá, fá, mi. Mi, fá, mi, ré, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol. Sol, dó. E é isso aí, né? Moçada, não tem outra forma. É repetir, certo? E o objetivo aqui dessa série, desse book é justamente isso, trazer material de qualidade. Muitas vezes as pessoas, elas entram na faculdade e aí se deparam com exercícios como esse, tá? E aí não tem material pra estudar. E aí como é que você melhora? Você chega lá na hora da sua prova e aí não consegue desenvolver bem, não consegue tirar uma boa nota. Por quê? Porque não tem material pra estudar. E aqui o objetivo desse canal é justamente trazer muito material pra estudar. E não é só pra quem tá em universidade, pra quem tá em conservatório, mas principalmente também pra aquele músico amador, pra aquele cantor amador que gosta e quer desenvolver um pouco mais, né? O que tá, até profissionais mesmo, né? Mas que tá querendo desenvolver um pouco mais essa parte da percepção musical, certo? Esse canal tá aqui pra isso. Então, ó, só recapitulando aqui, ó, deixa eu voltar aqui pra o site. E aqui, nesse cardzinho aqui, ó, estudando com o metrônomo, você clica aqui e você já vem direto pra o e-book. Beleza? Brigadíssimo, um forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar, hein? Valeu, até mais.